Dia 27 de março, domingão, Comerode, aí tá cheio de trânsito, muitos turistas na cidade. Logo aqui na frente é o zoológico de Comerode e logo é o centro. Aquele museu sempre tá fechado, né? Na frente ali, né? Onde que eu consigo ver o pessoal falando em alemão? Eles tão conversando normalmente. Tem algum lugar que eles atendem em alemão? Ô, ô, padrinho ali da xareta, fala alemão. Tu conhece ele? É, ele fala tudo é alemão. Olá. Esse tempo atrás eu ia fazer de graça pra nós. É um restaurante ali, hein? É um restaurante ali. A gente recebe de graça pra gente pra gente. Via телефон também temДа. Que é um restaurante ali. Que é um restaurante ali. Palão é um restaurante ali. E aí? Regarde a gente projuz. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL